Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, o reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho, e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais servados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa, mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e o mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrastes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então, o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amém.